Olá estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Alcimiro Fernandes e hoje eu vou fazer uma coisa diferente vamos gravar um vídeo fazendo para vocês uma receita deliciosa uma receita de suco de manga verde é uma receita muito nutriente muito gostosa e também muito bonita então vocês vão precisar realmente eu vou fazer para um litro de suco duas mandas que está aqui vou mostrar de novo 3 colheres de açúcar, açúcar doce, água, liquidificador e mais um recipiente para colocar então vamos começar agora nossa receita um momento aí se ficar um pouco estranha a gravação que eu estou sozinho aqui para gravar e fazer então está aqui as duas mangas verdes 3 colheres de açúcar e mais um recipiente que eu vou usar eu vou fazer com a manga descascada tem gente que faz com ela com casca mas eu prefiro descascar então vamos descascar as mangas aqui e se vocês gostarem do vídeo deixa seu like deixe seu joinha deixe seu comentário que é muito importante para ver que está faltando assim o nosso canal esse é o primeiro vídeo de receita que eu faço então se vocês quiserem que faça mais eu vou tentar aprender mais alguma coisa também para mostrar para vocês também espero que vocês gostem do suco é muito delicioso e muito nutriente depois vocês procuram na internet os meus clientes da manga verde parece que parece que são mais do que da manga madura porque a manga madura tem muita frutose frutose para quem não sabe é açúcar e o açúcar não é muito bom para a saúde da gente então vocês decidem aí geralmente eu vou fazer com a manga verde mesmo eu peguei manga verde eu peguei meu quintal agora quem não tem no quintal pegue um aneiro vizinho se tiver no supermercado vou comprar na região mas quem sabe na sua rede já não tem o importante é você conseguir a manga verde mas manga quase tudo que está nas casas já não tem se na sua não tem o seu vizinho deve ter é só você pedir manga aí e fazer aqui são as mangas descascadas agora eu vou cortar elas tirar o caroço né porque ele tem bom né vamos continuar aqui devagar para não se machucar com a faca né então não deixe criança fazer também a parte descascada as mangas se for uma criança fazer um adulto descascada as mangas para evitar acidente tirei da primeira sobre o caroço está aqui vamos para a segunda depois de tirar do caroço e cortado aqui a criança também pode fazer mas quando ela antes não é um adulto se puder descascar e tirar do caroço é bom sai aqui os dois caroço vou descartar eles aqui para liberar espaço aqui na mesa na espada eu já mando os caroço na lixeira vou cortar em cubinho porque meu liquidificador não é forte não é liquidificador comum se você tem que ter liquidificador turbo pode colocar maiores aqui os pedaços para evitar quebrar e a gente não conseguir fazer o suco eu corto em cubinhos eu só sei que é uma receita muito boa eu particularmente gosto muito estou terminando aqui então eu até peço desculpa que o vídeo fica talvez eu fique gravado do jeito que vocês merecem é porque eu mesmo estou gravando e fazendo a receita então se tivesse uma pessoa para gravar para mim ficava mais legal mas como eu não tenho hoje quem sabe nos próximos consiga alguém para gravar para mim aí fica bem melhor mas como diz o ditado quem não tem cachorro caça com gato né vamos fazer a nossa receita o importante é ficar pronta e saborosa está aqui a mango cortada em cubinhos agora vou colocar no liquidificador para a gente dar sequência a nossa receita vamos colocar aqui no liquidificador vou colocar um pouco e bater e depois coloco o restante porque para evitar danificar o liquidificador e também vou colocar água, algum litro de água vou colocar para essa receita mas você pode aumentar a quantidade de demanda e aumentar a receita também vou começar lá tendo pulsando para você ajudar aqui vou colocar o restante da manga verde coloquei isso aqui agora vou colocar agora vou bater um pouco depois eu coloco o já me pode bater por um minuto, um minuto e meio como vocês podem ver tem uma coloração bonita, verde, deliciosa colocando o restante da água colocando o restante da água agora vamos bater um pouquinho para aproximadamente um minuto então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Já bati o suco, agora vamos passar na peneira para tirar as fibras. Passando o fichador para cá para poder coar. Como vocês podem ver é uma coloração linda. Vamos agora coar. Então vocês podem ver é fácil para fazer rápido. Eu estou demorando mais porque estou gravando. Mas você na sua casa fazer rapidinho você faz. Você faz na metade do tempo que estou fazendo aqui. É porque eu tenho que fazer e mostrar para vocês como estou fazendo. Se vocês fizerem deixa ai um comentário se ficou bom como foi. Também quem nunca tomou de suco. Se tomar e achar gostoso pode comentário no vídeo. Esse vídeo está indo para o canal Alcemiro Fernandes que é o meu canal. Terminamos de coar. Olha aqui a quantidade de fibra que eu tirei. Bastante né. Agora vou voltar para o liquidificador para colocar o açúcar. Agora vou colocar as três colheres de açúcar. Mas se você optar por adoçante. Pode colocar adoçante também. Só que eu vou colocar menos açúcar, mais açúcar. Açúcar é a gosto. Ou melhor, o adoçante. Vamos bater por alguns minutinhos somente para dissolver o açúcar. Está pronto o nosso suco. Agora é só colocar na jarra e saborar. Está com o suco. Uma delícia. Eu vou colocar no copo com gelo. Só para servir com gelo, sem gelo. Então tem gelo aqui no copo. Eu vou colocar um pouco aqui. Está aqui ó. Vamos ver como ficou. Está servido aí. Acende um copo de suco. Suco de manda verde, é claro. Hummm. Está uma delícia. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. O primeiro vídeo dessa modalidade de alimentos e receita. Se você gostar. Deixe o seu like. Deixe seu comentário. Curta. Compartilhe nosso vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal do Youtube. Procura da prof. Semilo Fernandes. E vocês vão achar. Então. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau.